A primeira coisa que vocês vão precisar fazer é baixar o vídeo e salvar ele no drive. Então eu vou vir aqui no meu drive e eu vou clicar em novo, upload de arquivo e eu vou pegar o vídeo do deco que eu deixei salvo aqui, ó. Ih, cadê? Ai meu Deus. Ah, eu não baixei. Ah tá. Oi. E continuando, eu vou clicar em novo, upload de arquivo e eu vou achar onde é que tá o meu vídeo. Achei aqui, ó, o vídeo do deco. Eu vou upar ele no drive. Enquanto ele upar no drive, eu vou acessar uma das contas do iVideo do colégio. É... Do número 1 ao número 29. Tanto faz qual o número. Deixe vocês decorem o número que vocês estão usando. Então pra isso eu vou entrar aqui com visitante e eu vou escrever o iVideo.com Aqui eu vou clicar em login e aqui login with Google. Eu vou escrever o iVideo e o número entre 1 e 29. Fala um número aí, deco? 5. Arroba santoivo.com.br A senha é a mesma para todos. É S maiúsculo, arroba, santoivo, 1, 2, 3. Uma vez dentro do iVideo, vocês não mexam nos outros projetos dos outros alunos, por favor. Até porque eu descubro se isso acontecer e aí vocês estão fritos. Eu vou clicar em criar um novo vídeo. E eu vou escrever o meu nome. Ué. My Project. Pode ser My Project. Start Editing. Beleza. Agora eu vou pegar o meu vídeo que tá no drive. Ih, mas como que eu vou fazer isso se eu vier aqui, ó. Importar do drive? Eu vou acabar entrando no drive do iVideo 5, né? Que não tem o meu vídeo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar na minha conta. Aonde tá o vídeo do Deco. Onde tá o vídeo que vocês uparam lá. E eu vou fazer assim, ó. Eu clico com os dois dedos. Eu ponho Gerar Link Compartilhável. E aqui, ó. Eu vou deixar ele para Colégio Santo Ivo. Qualquer pessoa do Colégio Santo Ivo com esse link vai poder editar. Precisa fazer esse espaço, ele não vai dar certo. Aí eu simplesmente copio o link. E eu vou, lá na minha conta do iVideo, vou abrir uma aba e vou colar o link. Eu vou clicar aqui, ó. Adicionar atalho ao Google Drive. Espera um pouquinho. Vamos ver se deu certo. Eu volto para o iVideo. Importar. Do drive. Está aqui, ó. Um outro caminho seria vocês clicarem aqui e pegarem direto do computador de vocês, tá? É que... Sei lá. Se vocês forem usar Chromebook, às vezes não dá para salvar um vídeo grande no Chromebook ou o que vocês estão usando no celular. Enfim. Peguei o vídeo do Deco. Aí eu vou esperar ele carregar. Essa linha azul tem que sumir. Pronto. E agora eu vou arrastar ele para uma timeline do vídeo 1 ou do vídeo 2. Está aqui. Se eu apertar espaço, ele vai dar play. Esse é o vídeo do Deco, ó. Se vocês não gostaram da velocidade que está, quiserem deixar ela mais lenta, um pouquinho mais rápido, a gente pode fazer isso. Deixa eu ver o vídeo inteiro, que eu não tinha visto inteiro. Beleza de movimentação. Deco, só deu uma tremida na câmera, às vezes, né? Ok. Se eu quiser aumentar ou diminuir, eu clico duas vezes nele mesmo, aqui na timeline, ó. Eu venho aqui, ó. Um, dois cliques. E eu venho nesse reloginho. E aí, aqui, ó. Em valor, slowest e fastest. Eu posso deixar ele mais rápido. Olha como ele ficaria. Ó, movimenta mais rápido, tá vendo? Eu vou brincar assim. E eu ponho Save Changes. Ficou bem menor. Eu também posso brincar, ó, com o tamanho do vídeo. Eu posso inverter ele para algum lado. Acho que assim fica mais divertido. Eu posso, aqui, mexer no brilho, no contraste, mais cor, preto e branco, mudar a paleta de cor, deixar mais quente ou mais frio na temperatura, ou até na composição de cor. Beleza. Agora, da cor, presta atenção, hein? A gente vai criar uma introdução. Eu vou vir aqui em texto. E eu vou escolher um título. Então, vocês podem usar o que vocês quiserem, tá? Porque tá tudo liberado. Porque a gente paga, né? A escola paga pra vocês. Então, eu vou pôr qualquer um aqui. Eu gostei desse aqui. Eu vou pôr aqui no comecinho. Bem no comecinho. Eu vou arrastar a Terminine aqui. E vai ser isso aqui, meu título. Poxa, mas eu quero que tenha o meu nome. Então, eu clico duas vezes nele. You can put some cool and funny tests in this section. You can put some. Que vai ser... Stop no... Como que chama? Qual é o título da eco? Esse é de qual série? O que é que eu vejo aqui? Olha, eu posso mudar as letras. Olha que legal. Tem muita letra legal aqui. Move chess. Move chess. É assim que você vai ver chess? E aqui embaixo, ó. Esse Asap tem outras letras pra vocês escolherem. Fica legal. Tá? E aqui tem as coresinhas também. Eu posso mudar se eu quiser colocar outra cor. Vermelho. E a letra vai ser amarela. Porque eu sou desses. Gostei. Aqui é a tamanho. Eu posso deixar maior ou menor. Enfim. Jóia. Então, temos um título aderto. Certo? E aí, já começa o jogo. Hum. Não gostei dele aqui. Eu quero ele mais pra baixo. Eu quero ele aqui pra poder ver o negócio inteiro. Hum. O que que tá faltando? Ele não pode... Eu acho legal não começar direto, né? Plá. Eu quero um fade. O que que é um fade? Quando ele começa escuro e fica claro. Como eu faço isso? Eu clico nessas duas bolinhas que tem aqui, ó. Que ele vai abrir essa linha verde. E eu vou colocar o comecinho dela aqui embaixo. E... Eu vou clicar no ponto aqui. E colocar aqui em cima. Ó a diferença, ó. Vocês perceberam? Ele aparece... Com delicadeza, ó. Tá? Também não quero ele estar no canto. Eu quero ele ir mais pra cá, no centro. Eu tô... Mexendo na composição do vídeo. Senão vai ficar estranho. Certo. Agora... A gente vai mexer na trilha sonora. Onde é que eu posso pegar qualquer música? Então, ó. Eu vou abrir uma aba aqui. Eu vou entrar no YouTube. Se eu tiver esse aqui, vai acabar a gravação. Vai acabar. Aí eu vou começar a outra.